A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, abre nesta quinta-feira os envelopes com as propostas para o leilão do 5G. A tecnologia vai permitir frequências para o novo padrão de conectividade móvel com internet de alta velocidade para o Brasil. O certame reúne 15 empresas e consórcios interessados. Apenas cinco das concorrentes são operadoras que já atuam no Brasil, como Tim, Claro e Vivo. Os outros dez que estão na disputa têm potencial para se tornarem novos operadores no país. A professora de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Esther Mayerovich, analisa os impactos sobre os setores da economia brasileira a partir da implementação do 5G híbrido, que inicialmente vai utilizar parte do 4G e, na prática, simplesmente amplia a velocidade de conexão. Aqueles setores que tendem a se beneficiar mais são aqueles mais internacionalizados, como no caso o setor financeiro, os serviços online e o agrobusiness. O impacto do 5G, portanto, ele depende da estrutura produtiva que ele vai encontrar no país. E no Brasil, que é um país em pleno processo de desindustrialização, o 5G não pode fazer mágica para fortalecer a indústria da transformação. A expectativa do governo com a instalação do 5G é que o Produto Interno Bruto, PIB brasileiro, aumente R$ 6,5 trilhões nos próximos 15 anos. Esther diz que essa estimativa é delirante e os prognósticos para a economia brasileira são os piores. Uma conjuntura internacional que é marcada pela corrida tecnológica, baseada em grandes investimentos públicos, especialmente infraestrutura, política industrial, crescimento dos gastos de ciência e tecnologia nos países avançados, como Estados Unidos e Alemanha, mas também na China, A atual política econômica brasileira vai na contramão e tende a agravar o atraso brasileiro e ter efeitos recessivos no curto prazo. No longo prazo, o efeito vai ser a maior periferização do país no cenário internacional. Os lotes do leilão são divididos em nacionais e regionais e quatro faixas de frequência, por onde ocorre transmissão dos dados. Se todos os lotes forem arrematados, a expectativa é que o leilão possa levantar mais de R$ 49 bilhões. Desse total, apenas R$ 3 bilhões vão aos cofres públicos. O restante será utilizado em obrigações de investimento, como por exemplo R$ 7,5 bilhões, para levar internet às escolas de educação básica. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.